Bem, uma pessoa nos comentários do meu último vídeo me pediu como eu baixo o WorldSoccer Collection S no celular. Bem, em primeiro lugar você tem que procurar o Co-App. Aí, quando você procurar aqui, você coloca o nome do jogo. Põe o primeiro aqui com a cara do Neymar. Não, não traduzi agora não. Não, não traduzi nesse site. Obrigado. E coloque aqui, nesse botão azul com as quatro letras chinesas e ele te pede para baixar o aplicativo. Eu não vou baixar agora porque eu já tenho ele no meu celular. Quando você terminar o download, ele vai te pedir para se você deseja abrir o aplicativo, vai aparecer a notificação e você abre. Aí, pronto. O WorldSoccer Collection S está instalado no seu celular. Espero que isso tenha ajudado. E aí, pronto. A CIDADE NO BRASIL